Oi, bom dia! Olha, sete países europeus começaram a usar o passaporte da Covid para viajar dentro do bloco. E os hackers atacaram de novo, só que dessa vez foi na maior produtora de carne bovina. Afetou vários países. Gente, eles querem dinheiro. Sabe o que isso significa? Não? Vem comigo que eu te conto. Hora do café com notícias do Bom Dia Acontece. Vamos lá? Vem me acompanha? Olha, esse cyber ataque foi na JBS, a gigante brasileira de processamento de carne, só que foi nas filiais aqui dos Estados Unidos e da Austrália. Pode ter afetado vários outros países como o Canadá, Reino Unido e o próprio Brasil. A empresa anunciou que está com as fábricas paralisadas desde domingo. Os hackers exigem dinheiro em troca da liberação do sistema. A suspeita é que sejam hackers da Rússia, mas nada foi confirmado até agora. Sabe o que isso significa, gente? Um possível desabastecimento de carne aqui. Isso vai depender, claro, do tempo que vai demorar para resolver esse caso. Isso também pode significar um aumento do preço das carnes. Fica de olho, gente. Olha a crise do emprego aqui nos Estados Unidos. O país criou 8,1 milhões de postos de trabalho, mas só metade desse total dos trabalhadores está disponível, ou seja, empregos sem candidatos. Isso é a pior crise de emprego dos últimos 20 anos aqui nos Estados Unidos. E a Flórida, claro, é um dos estados que mais enfrentam esse problema. Entre as causas estão aí a ajuda financeira semanal do governo, o baixo salário oferecido no mercado e a preocupação com a saúde. Olha aqui na Flórida, o programa de suporte de 300 dólares por semana aos desempregados vai terminar dia 26 de junho, como parte da iniciativa do retorno ao trabalho. A Flórida proibiu transgêneros de competirem em esportes femininos nas escolas. Essa medida entra em vigor dia 1º de julho. Olha, jovens vão ter que declarar seu sexo biológico para poder competir em uma equipe da escola. Essa ordem foi assinada pelo governador Ron DeSantis. E o CDC atualizou as orientações para crianças em acampamentos de verão. Com as vacinas sendo aplicadas em crianças a partir de 12 anos, o uso da máscara ao ar livre e o distanciamento social não vão ser mais obrigatórios. Isso para quem está completamente imunizado. Olha, outras medidas de segurança e higiene devem ser mantidas nos locais como forma de prevenção. O passaporte da Covid ou passaporte verde ou Covid digital, como eles estão chamando, já está funcionando em 7 países da Europa de forma completamente integrada. Ele pode ser digital por celular ou impresso em papel. Olha, até o dia 1º de julho, toda a Europa, os 27 países do bloco vão estar usando esse sistema que indica quem já foi vacinado, quem pegou Covid, quanto tempo faz e quanto tempo demorou e até quem fez teste de Covid se deu positivo ou se deu negativo. A OMS aprovou o uso emergencial da vacina chinesa Coronavac, que é o sexto imunizante reconhecido pela organização. Os outros são Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Sinophant. Olha, com essa aprovação da OMS, a Coronavac passa a integrar o lote de vacinas que vão ser distribuídos pela COVAX, aquele consórcio de países que está distribuindo vacinas no mundo. Essa medida também vai permitir que os brasileiros, a grande maioria vacinada com a Coronavac, entrem na Europa. Olha, o bloco só aceita pessoas vacinadas com imunizantes reconhecidos pelo continente ou pela OMS. E chegou na noite de ontem a primeira das três remessas de vacinas da Pfizer prometidas para essa semana no Brasil. O lote de 936 mil doses foi entregue no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ainda no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a Copa América com jogos em Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Distrito Federal. O torneio vai acontecer entre os dias 13 de junho e 30 de julho. O ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, deu cinco dias para o executivo explicar os detalhes sobre a realização desse torneio no Brasil. Ora, ele é relator de uma ação movida pelo PT no Supremo contra o evento contra a Copa América. O Papa Francisco fez uma reforma no Código de Direito Canônico, que são aí as leis da Igreja Católica. É a maior reforma em quatro décadas. Ele incluiu nas novas regras crime de pedofilia, endureceu as regulamentações para clérigos que abusem de menores, adultos vulneráveis, acessem pornografia infantil e também para que cometam fraudes. Entre as punições estão a criminalização do religioso e até a destituição do cargo. O Papa prometeu tolerância zero contra pedofilia e abusos e está cumprindo. A Amazon anunciou que vai fazer o tradicional Prime Day, o grande dia de descontos e sem taxas de entrega, isso nos dias 21 e 22 de junho, para assinantes da Amazon Prime. Olha, vão ser 48 horas de promoção no site. Alguns descontos já vão estar disponíveis a partir de amanhã. Dá uma olhada. Ontem acabou o armazenamento ilimitado, gratuito, no Google Fotos. Olha, agora o Google vai oferecer apenas 15 GB de espaço para backup gratuito, distribuídos entre os arquivos do Google Fotos, do Google Drive e do Gmail. As pessoas que precisarem de mais espaço para armazenar vão ter que pagar a assinatura do Google. Vamos de dólar? Vamos lá. Comercial R$ 5,14, turismo R$ 5,35. É isso aí, gente. Amanhã tem mais. Siteacontece.com. Dá uma olhada. Está recheado de notícias e informações rápidas e dinâmicas. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia e até amanhã.